A USP marca a presença na Rio Mais 20 com um estande aqui no Armazém 1, no Pier Mawá. A gente conversa agora com Ligiana Damiano, que é do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. Ligiana, o que a gente pode encontrar aqui nesse estande? Muita coisa. Nós trouxemos todo o conteúdo da USP em pesquisa científica, realizada nesses últimos 20 anos, desde a Eco 92. Então nós encontramos mais ou menos 50 mil trabalhos, 50 mil pesquisas desenvolvidas nesse período. E aí destacamos algumas para colocar no tótem, tanto no idioma inglês quanto no português, para que os visitantes tenham acesso. Também temos a tecnologia de acessibilidade, que com esse logo você consegue acessar pela internet o conteúdo dos tótens e também acessar o site do Sistema de Bibliotecas da USP, através do portal de busca integrada, onde você consegue recuperar todo o conteúdo da USP em meio ambiente, todas as áreas afins. Além disso, a gente também trouxe o material com acessibilidade para portadores de necessidades especiais de visão. Então todos esses que querem conhecer um conteúdo em sustentabilidade aqui no evento pode-se direcionar ao estande da USP, que a gente está preparado para receber esse público. Ok, muito obrigada. Fabiana Maris, para a Rede USP de TV. E aí E aí